Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso, prático aqui para vocês, tá pessoal? A gente vai estar transplantando as nossas mudinhas de abóbora, tortuga, pessoal, de tronco, tá galera? Vou estar aqui plantando aqui, uma nessa extremidade e outra aqui, tá pessoal? Olha só que maravilha, olha como que estão sadias as nossas pequenas mudinhas, pessoal. Estão com apenas 10 dias, galera, olha como que está saudável. Pessoal, é muito importante a gente constatar que elas estão com muita saúde, tá pessoal? Para a gente estar mudando, né? Essa daqui, pessoal, é ela, tá? Abóbora, tortuga, de tronco. Pessoal, a terra aqui que eu estou usando é uma terra vegetal normal, de qualidade, tá? Eu acrescento nela aqui cascas de ovos, palha de arroz, galera, também carbonizada, né? E 50% de adubo bovino, tá pessoal? Nesse início aqui, tá bom? E após também, eu farei a cobertura, né? A adubação de cobertura aqui após os 30 dias, tá galera? Aí galera, olha só que maravilha. Eu plantando isso agora, até o fim do ano, eu consigo colher lindas abóboras aqui nessa caixa de isopor, tá pessoal? É uma caixa não muito grande, né? Mas ela comporta tranquilamente essas duas mudas aqui, tá galera? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo assim na prática, galera, já compartilha aí, tá? Já deixa aquele like aí para a gente, pessoal, que é bem maravilhoso. Olha só, pessoal, como que está bem enraizado, olha. A abóbora é muito rápida, pessoal. A gente faz assim, olha. Cava um buraquinho. E vem tampando aqui. Pessoal, é importante a gente colocar a terra somente em altura, do mesmo jeito que estava no potinho, tá pessoal? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, pessoal, bem enraizadinho, ó. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. E tchau, tchau.